dez horas. Esta é a rádio emissora de educação rural de Santarém Limitada ZYI quinhentos e trinta e quatro onda média AM setecentos e dez kilohertz emissora oficial da Arquidiocese de Santarém a serviço da evangelização no interior da Amazônia. Rural Notícia as principais informações do dia nos setecentos e dez AM. Quarta-feira dez de agosto de dois mil e vinte e dois. O Tribunal Superior Eleitoral começou a analisar nesta terça-feira aplicação da lei geral de proteção de dados nos registros de candidaturas às eleições de outubro. Os ministros avaliam a restrição de dados dos candidatos no sistema divulga-cande que contém a lista de bens declarados como imóveis e aplicações financeiras. A região do município de Altamira no sudoeste do Pará recebeu quatrocentas e vinte e uma urnas eletrônicas para as eleições dois mil e vinte e dois. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, urnas já foram enviadas às regiões do Marajó, Baixo Amazonas, Sul e Sudeste. A região Nordeste e Metropolitana de Belém devem receber até o dia dezesseis de agosto. Antes de serem enviadas das regiões, as urnas ficam armazenadas no depósito de urnas do TRE do Pará, em Ananindewa. De dezoito a vinte e um de outubro será realizada a quinta-feira de ciências e tecnologias educacionais da mesma região do Baixo Amazonas, no Pará, promovido pela UFOPA. Nesta edição de dois mil e vinte e dois, os interessados em participar podem submeter trabalhos em duas modalidades. No terceiro concurso de desenhos e também na modalidade de relatos de práticas de materiais didáticos de profissionais de educação. As submissões de trabalhos podem ser feitas até o final do mês no endereço eletrônico even3.com.br barra VFESITIBA dois mil e vinte e dois. O Rural Notícia volta às onze. Você fica agora com o programa Sintonia na Fé. Rural Notícia, as principais informações do dia, nos setecentos e dez AN.